Música Então amigos do canal, essa é mais uma pescaria do pescador solitário, como eu vinha falando nos outros vídeos, a gente está à procura do robalo, e dessa vez o robalo apareceu, e tem vídeo aí para vocês no canal. Bom, eu gostaria de fazer aqui uma breve pausazinha, para falar de um amigo aí que pescou comigo, Carlos, pô pesca muito, é uma participação especial que eu tenho no meu vídeo, vão sair dois vídeos de robalo, é o robalo, robalo um, robalo dois, tem muitas espécimes também que saiu nessa pescaria, como o parco pena, o sargentinho, bastante robalo, o coió, agora deixando bem claro para vocês, o robalo está num tamanho pequeno, é um peixe somente esportivo, e nós soltamos os robalos, por quê? Porque a gente quer pegar ele com um tamanho bom, grande, o material usado, foi chicotinho para robalo, anzol para robalos, e o camarão vivo, o isca principal do robalo, camarão vivo, batemos também camarão artificial, mas o peixe saiu mais no camarão vivo, espero que vocês gostem aí do vídeo, o vídeo vai bombar, roubalo, um peixe bom de briga, show de bola, assistam o vídeo, deixem seu like, se inscrevam no canal, e recebam as notificações do canal do Pescador Solitário, abraço a todos! Bom dia senhores do canal, essa é mais uma pescaria do robalo, estamos atrás dele aqui tentando, está eu e meu amigo aqui, Henrique, a tralha está aqui, camarão vivo no balde, forte São Mateus, a gente veio, semana passada eu vim atrás dele, matei uns robalhinhos, vai estar no vídeo aí, se entrar robalo hoje, vai estar no vídeo também, porque está difícil matar o robalo, mas vamos ver, hoje promete, a gente não perde a esperança não, seis horas da manhã, forte São Mateus! Bom, camarão vivo, anzalzinho maruzego 16, uma iscazinha em cima, vamos ver, o camarão está esperto, vou escapar pelo rabo, porque eu peguei um pequenininho, bom, já foi para a água, eu peguei um pequenininho, até a próxima, até a próxima, It's Judy on stage That's an analogy I hope you're proud of me I've been undoubtedly Spending much more than my salary Offers me hourly Fuck it, this liquor empowers me I'm spending all of my dough I'm spending all of my cash All this money that I ever had I put that shit on my tab 12 o'clock and I'm fucked up Oh damn, I'm smashed I got fine women and fine drinks And I'm trying to make this shit last It's Friday O Balinha, hein? O Balinha promete, hein? O Balinha, hein? Oh, oh, é o Balinha Acabou de sair, ó Esse é o Robalo Vídeo de Robalo pra vocês aí no canal hoje Tá eu e meu amigo Carlos aqui Já saiu o Graçainha Agora é o Robalo, ó Ó o Robalo aí Acabou de sair Esse tamanho aqui tá muito pequeno Vai voltar pra água Ó Aí, Carlão Bargo Pena, ó Continua saindo aqui Bom Esse aí é o Pargo Pena Tá saindo Robalo também Agora tá saindo outras espécies Mas vai vídeo pro canal aí Ó como é que é bonito, ó Isso aqui é o Pargo Pena, ó Acabou de sair aqui também Muito pequeno, ó Já vai pra água até sozinho Vamos chutar ele aqui Aí pra água Os peixes não saíram a tarde Mas tá saindo agora Robalo, Bargo Pena Vamos continuar Vídeo aí pro canal Botei o camarãozão que eu te falei, né? Ah Pô, tu viu a pegada? Aí ó Continua saindo Bom Ainda não é o que a gente está atrás não Robalão Mas O peixe tá saindo Tá aí meu amigo aqui Carlos Tá saindo Vamos lá Vamos insistir no Robalo Ele vai aparecer Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Desse tamanho não dá pra levar não. Bom, senhores do canal. A pescaria do Robala aconteceu. A gente tá encerrando aqui. Saiu na faixa dos 10 a 15 Robala. Outros a gente chegou de volta aí. Outros a gente tá levando. Mas brigadinho. Se inscreva no canal. Deixem seu like. Abraço a todos.